O refrão é facinho, o refrão diz assim ó A melhor das descobertas, eu agora ponho a prova, chega mais gente e se aperta Na roda do samba de roda, vou deixar vocês A melhor das descobertas, eu agora ponho a prova, chega mais gente e se aperta A melhor das descobertas, eu agora ponho a prova, chega mais gente e se aperta Na roda do samba de roda, inventaram o avião, que nos leva a qualquer lado Pra melhor pisar o chão, respirando aliviado, inventaram pois a luz Que invenção maravilhosa, pra apagar o abajur e eu deitar com a minha rosa A melhor das descobertas, eu agora ponho a prova, chega mais gente e se aperta Na roda do samba de roda, vai, a melhor das descobertas, eu agora ponho a prova, chega mais gente e se aperta Na roda do samba de roda, o satélite e o foguete, o divã e a vacina Recebi esse bilhete eletrônico sem rima, tem um código de barra e emprego pra robô Voz de violeta parra no meu sintetizador, vem comigo A melhor das descobertas, eu agora ponho a prova, chega mais gente e se aperta Na roda do samba de roda, o satélite e oиль vuelta, vem comigo A melhor dos meus miléritos e o golpe, o adoro, chega mais gente e se aperta Na roda do samba de roda, esse tal computador com milhão de software Pra ser culto até na dor O que dói agora é ler Falta um pouco só coragem Pra fazer um novo homem Não precisa nem clonagem Basta deletar a fome A melhor das descobertas Eu agora ponho a prova Chega mais gente e se aperta Na roda do samba de roda A melhor das descobertas Eu agora ponho a prova Chega mais gente e se aperta Na roda do samba de roda Inventaram um avião Que nos leva a qualquer lado Pra melhor pisar o chão Respirando aliviado Inventaram, pois, a luz Invenção maravilhosa Pra apagar o abajur Eu deitar com a minha rosa Vem comigo A melhor das descobertas Que nos leva a prova Que nos leva a prova Mas o satélite e o foguete O divã e a vacina Recebi esse bilhete Eletrônico sem rima Tenho um código de barra E emprego pra robô Voz de violeta A barra no meu sintetizador Vamos subir essa ladeira A melhor das descobertas A melhor das descobertas A melhor das descobertas Eu agora ponho a coragem Pra ser curto até na dor Eu agora ponho a prova Chega mais gente e se aperta Na roda do samba de roda Chega mais gente e se aperta Na roda do samba de roda Maravilha Deus a Deus O sorte A melhor das descobertas E aí